Por essa você não esperava, né mãe? Pois é, eu vim e disseram que você estava mal, bebendo de novo. Meu pai arrumou outra vagabunda, né? É, cortei. Faz tempo que a gente não se vê. Da última vez eu acho que estava vermelho. Não lembro. Está tudo ótimo. Do jeito que você sempre quis, eu vivo essa vidinha. Acordo cedo, levo a Juli para a escola, vou para o trabalho, volto para casa, enfrento esse trânsito de merda dessa cidade, chego em casa, ajudo a Júlia nos deveres, meu marido, converso muito com ele, mas para você, nada está perfeito, nada é suficiente. Você nunca me amou, eu sempre fui a coitada da história, era nítida a sua preferência pela minha irmã. Se hoje eu sou essa mulher, infeliz, frágil, é por sua culpa. Eu sei que é, é difícil dizer, mas até nisso ela me ganhou, né? Não é, não é nada tão romântico como uma morte prematura. E se eu tivesse morrido no lugar dela, será que você me amaria? Será que você me amaria se eu tivesse morta, mãe?